Ingredientes 1 vidro de palmito picado 2 tomates cortados em cobinhos 1 cebola média cortada 2 colheres sopa de azeite Alho, opcional 1 cubo caldo de carne Pimenta a gosto Sal Azeitonas a gosto Cheiro verde 2 dedos de água com 1 colher de farinha de trigo Preparo Depois de pecado todos os ingredientes, em uma panela você acrescenta o azeite à cebola, o alho e deixe dourar. Em seguida acrescente o palmito e o tomate deixe refogar e acrescente os temperos. Faça a mistura da água com a farinha de trigo e coloque na mistura e mexa bem sem para para não empelotar. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por alguns minutos. Acrescente as azeitonas e o cheiro verde. Misture. Pode usar para rechear pastel, empadas, tortas, panquecas. É simplesmente maravilhoso esse recheio. Pode usar para a me lateral. Mas de bar feliz ainda não é um livro. Pode usar para a me lateral. utsura Tem sido... のは Na Det 두 É 2 Mes Ai